Ô parceiro, abre a mala e se que eu quero, abre! E essa é a turma da brigadeira, hein? Levanta a perna e empina pra um dia, o amor no joelho, o dedo na boquinha E eu quero fazer o combate, combate das meninas Gostosa igual chocolate, e aquece o bumbum, vou preparar e pra provocar Eu quero ver você quicar o bumbum bem devagar Vem pra dançar, levante a perninha e empina pra um dia, o amor no joelho, o dedo na boquinha E eu quero fazer o combate, eu quero fazer o combate, eu quero fazer o combate, eu quero fazer o combate E eu disse que eu quero fazer o combate, eu quero fazer o combate, eu quero fazer o combate E esse que eu vou dar devagar, o que eu vou dar devagar, o que eu vou dar devagar E esse que eu vou dar devagar, o que eu vou dar devagar, o que eu vou dar devagar E vai! Solta a brigadeira que é sucesso, hein? E acertei de novo, hein? E eu tava quietinho, hein? E essa é a turma da brigadeira, hein? E nós vamos estourar no Brasil E eu quero fazer o combate, o combate das meninas, nós tám segundos com o chocolate E aquise o bumbum, vou preparar e vai convocar Eu quero ver você quicar o bumbum bem devagar Vem pra dançar, levante a perninha e empina pra um dia, o amor no joelho, o dedo na boquinha Eu disse que eu vou bom devagar E agora que eu vou bom devagar Eu disse que eu vou bom devagar Vai no balanço, vai no balanço Eu disse que eu vou bom devagar As meninas tão ficando gostosas Eu disse que eu vou bom devagar 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 Solta a bregadeira, DJ boy Todo mundo do nosso, vem E eu tava querendo Turma da bregadeira 71, 935, 8300 Já tá nascendo no sol Oh, 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 oh